Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de parasauro adulto e finalmente parece que eles lançaram a chuva aqui no modo teste, muito bacana e também tem uma super novidade que quando você entra na água você consegue sair molhado, olha que legal, olha que legal galera dá pra ver ali um pouquinho, muito bacana, eles vão colocando aí, implementando no jogo a medida que ele vai avançando me desculpa aí, a minha voz ela está meio estranha, mas é porque eu estou com o nariz trancado, estou com o enite galera, estou com o enite é tenso, mas isso não impede de eu trazer aí a super novidade aí pra vocês e beleza, vamos seguir aqui ó, vamos tentar dar uma procuradinha, achar outros parasauros ou também alguma outra manada vamos ver se a gente consegue sobreviver também né, a esses perigos da imensidão que existem aqui na ilha aqui eu já estou vendo um para caído, acho que é um para adulto, é sim eita, olha aqui o para velho, coitado e foi em luta, porque ele está bem machucado beleza, vamos continuar avançando aqui, vamos entrar em meia floresta vamos ver se a gente consegue achar outro, eu vou dar um grito aqui pra ver se alguém responde ninguém respondeu olha lá tem uma construção banda, eu acho que dá pra gente ir ou se não, a gente vai pra cá será que tem alguma coisa pra cá? deixa eu dar uma olhada aqui, vou subir na montanhazinha e ver se a gente consegue enxergar peraí consegui chegar aqui e olha que legal é uma torre é uma torre de rádio muito legal provavelmente faz parte do modo história se tiver, né, no The Ice e olha que bacana e o tamanho, caraca a gente marca a cerca eita o para é gigante, velho aqui o louco um detalhe interessante também que eu notei enquanto eu estava subindo olha aqui, ó ó, peraí vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó a chuva quando ela cai do chão ela tem aqueles pinguinhos, olha olha que legal caraca, muito da hora sério sério, The Ice está ficando épico muito épico opa é o shunt e o outro para eita gritou pra cá caraca ó, tô vendo um lago gigante daqui, ó será que a gente vai pra lá? eu acho que eu tô vendo também algum outro dinossauro mas tá muito longe eu acho que é interessante a gente ir pra lá, sim ó ó aqui, ó manda amizade manda amizade e aí? caraca, olha que legal o esteguinho o esteguinho não é tão grande manda amizade, não me ataca tá fica junto com ele aqui beleza manda amizade ok aí tá junto agora vamos lá dá junto com ele aqui, né ficar parceiro isso aqui me lembrou, galera The Vale Encantado se eu não me engano o Vale Encantado tem um para e tem um estego se eu não me engano caraca, muito épico isso aqui é Vale Encantado, galera Vale Encantado onde é que ele tá indo? vamos seguir eu queria ir pra lá, na verdade porque eu acho que lá tem uma reunião dos dinossauros porque lá é o lago central bem pra lá, ó não é central, na verdade mas é o maior lago que tem aqui no mapa e o mapa é gigante então talvez o pessoal se reúda lá então de repente se a gente ir pra lá ó aqui o cara eu deitei aqui pra recuperar um pouquinho da minha estamina e aquele estego sumiu caraca, o cara me deixou pra trás é sério isso? pô, estegão não faz isso vou dar um grito cadê ele? o cara sumiu mesmo, cara tá louco eu só fiquei recuperando ali e ele me deixou pra trás entrou no meio da floresta e desapareceu caraca, véi beleza, vamos continuar aqui a nossa jornada então agora vamos em direção àquele laguinho talvez ele esteja lá eu acho que é pra cá se eu não me engano opa eu vi alguma coisa pra cá vou gritar bora, bora, bora que isso? não eu acho que não é uma coisa legal, galera eu acho que é um carnívoro tô dando um grito aqui que tem maluco é pra cá ainda bem que eu paro ele corre muito rápido mas pra recuperar a estamina aí demora, galera e eu tô gastando tudo, né eu sou um gênio pra cá beleza é só seguir reto deixa eu ver tá, ali tem o laguinho que talvez tenha outros players ali e pode ser que o estego também esteja ali eu tenho quase certeza que ele tá ali onde é que ele ia ir aliás não tem onde ele ir e a gente viu também aquele parasauro lá no início do episódio todo machucado lá atrás então significa que tem carnívoros por aqui eles simplesmente eliminaram aquele para e deixaram porque senão aquela carcaça teria virado uma carniça se tivessem continuado comendo então é sinal que temos aí predadores sinistros que só querem eliminar os outros consegui aqui finalmente chegamos na parte peraí que eu vou tentar comer essa planta aqui isso aqui dá? não, não dá não tem problema não tem problema chegamos aqui no laguinho aparentemente não tem ninguém o que isso? é um corvo? caraca eu achei que era um corvo sério vou tomar água é e o estego não está aqui eu não sei para onde ele foi simplesmente sumiu será que ele está indo para aquele vulcão lá? ó eu estou ouvindo um dinossauro pequeno ué eu vou dar mais um grito será que alguém responde? oi alguém ó o estego olha lá o estego seu seu monstro você me deixou para trás para que fazer isso? você estava descansando olha eu reencontro agora ele não correu na minha direção que feio agora eu vou xingar ele peraí vou apertar um 3 deu xinguei ele ele mandou ainda ele mandou tipo um um ah beleza mais ou menos isso tá vamos deixar ele ali tomando água eu acho que eu vou continuar a minha jornada solitária vai ficar aí para trás ninguém mandou me deixar agora vai ficar aí e eu quero chegar naquela área que tem a fumaça o que será que é? será que é o vulcão? será que é o meteoro? o que será? antes da gente chegar lá deixa aí nos comentários o que vocês acham que é só para ver se vou acertar depois beleza eu vou tentar chegar lá é capaz de a gente nem conseguir né aí vai ser tudo em vão pode ser que a gente seja abatido por um T-Rex eu tinha ouvido T-Rex aquele som que a gente escutou eu achei que era um herbívoro de início depois provou ser um T-Rex porque eu conheço bem aquele uuuh tá ficando vermelho caraca que massa olha um T-Rex e um Herrera aqui ó manda amizade manda amizade olha que legal cara do nada apareceu um T-Rex e um Herrera os caras os caras simplesmente desapareceram ali eles ficaram olhando para mim e sumiram os dois sinistros beleza vamos continuar aqui a nossa jornada depois dessa coisa esquisita que acabou de acontecer vamos seguir aqui ó a gente tá quase chegando nosso objetivo que é ali em cima é bem ali eu tava pensando agora enquanto tava subindo aqui e tá acabando a nossa estamina será que vai ter enchente tipo tsunami imundação é possível que no futuro ele faça isso né o Donde ele também tava com um projeto de fazer tipo assim ó a gente nascia como um dinossauro e tinha fogo em volta e a medida tipo é uma área bem grandona é tipo como se fosse battleground sabe tipo aquela parte que você salta em um lugar e aí vai fechando um círculo né é tipo isso só que é de fogo e a gente iniciaria com um dinossauro pequeno e aí ia tentar sobreviver ao decorrer do tempo enquanto aquele círculo de fogo ia se fechando muito massa mas ainda está no papel galera então pode ser que a gente consiga aí no futuro presenciar tsunamis talvez furacões o que vai ser muito massa raios também acertando aí os dinossauros o Donde já falou que na verdade vai ter relâmpagos e raios porém eles não vão acertar os dinossauros mas pode ser que ele mude de ideia no futuro né não sabemos e eu acho que eu vou ter que ir por aqui ó pra poder ir ali vamos lá parar mostra todo o seu potencial aí de velocidade ele é muito rápido caraca vou tentar ir por aqui parece um vulcão galera eu acho que é só tem que cuidar pra não quebrar a perna e se eu quebrar a perna eu vou chorar muito é lava olha que massa é lava tem até uma carcaça aqui ó caraca épico olha ali lava será que a gente afunda na lava dá pra gente testar né vamos lá olha que massa galera vamos correr vamos correr vamos correr eita deu uma travadinha agora olha que massa é lava mesmo dessa vez é lava oficial não é do mod é lava oficial provavelmente ele vai arrumar né porque essa lava ela tá praticamente parada ali né tranquilo opa tem uma carcaça ali então é sinal que alguém tentou pisar na lava e não foi uma boa escolha pra ele porque ele acabou falecendo ali caraca muito épico bom a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado se divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês eu vou aqui agora pisar na lava pra mostrar se a gente vai ou não a gente já dou tudo isso pra no final se atirar na lava né olha que aventura e bom então eu vou me atirar aqui pra vocês só vou pegar um ângulo legal e a gente vai ficando por aqui né fique com essa bela visão enquanto a gente se atira aqui ó beleza bora lá então fui ué ah não galera ah não ah muito épico então valeu falou tchau tchau